Alô gente, estamos entrando aqui no supermercado, Sanchi Supa Aqui morando, está na promoção, R$ 498 São as micãs, os limões Aqui nessa seção aqui, você vai ver aqui o macarrão Tudo quanto é tipo de macarrão, aqui é para fazer lá, né? Está vendo? E aqui em cima tem os molhos prontos, para você fazer Para você colocar o que vem no lamen Está vendo? Molho, as verduras, tudo Tudo que você quiser pôr Lemar, milho, vários tipos de macarrão Tudo bem prático, né? Fazer do lamen Tem uma seção só para isso Esse aqui é ovo, não precisa colocar também, né? Aqui você escolhe o seu peixe Aqui ó E aqui a gente está na tarde-noite Com esse estilo aqui, está tudo na promoção É o seguinte, a gente está entrando nessa parte aqui Quando eu cheguei no Japão Então quando eu cheguei aqui no Japão Eu não sabia o que era sal O que era açúcar, né? Eu vou mostrar aqui para vocês Esse aqui é açúcar Só que a gente sempre tem que prestar atenção Olha lá, está vendo aqui ó O site Ele já fala que é açúcar Vários tipos de açúcar E esse daqui já é sal E esse daqui já é sal Vamos ver se tem alguma coisa Aqui ó Shio Shio é sal E a gente tem que prestar atenção também Que de vez em quando vem escrito em inglês Vai ficar mais fácil A gente decifrar o que é No começo quando a gente chega aqui no Japão A gente não sabe o que é sal e açúcar E a gente troca sempre um pelo outro Gente, isso daqui é farinha de trigo ó Para quem costuma fazer bolo Fazer essas coisas São esses pacotes aqui ó Eu faria tipo de tudo quanto é tipo aqui ó Para empanar, fazer diabo a 4 Beleza? Aqui é a parte de misoshiros ó Tudo daqui é miso É, miso branco Miso vermelho Que é teu gosto Uma coisa Aqui são sabão Sabão em pó ó Vários tipos de sabão em pó Ali na frente é sabão líquido né E amaciante Vários tipos ó Vários, vários jeitos ó Existem marcas Existem marcas conhecidas ó Downy 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 Esse daqui é pra fazer o furô Sai de banho Vários tipos, aqui eles usam bastante né Isso Aí tem alguns Ó esses daqui com magnésio Essas coisas aqui Com magnésio, com minerais em geral né Esse daqui é bom que tira a dor Tira a dor e relaxa muito O corpo nosso Beleza? Esse daqui é um gelzinho Que a gente passa no banho Após o banho Ele esquenta pra caramba Muito bom E aqui gente ó Aqui são os absorventes Daqui do Japão E aqui é medido por centímetros ó Trinta centímetros Vinte e nove Vinte e vírgula cinco E aí vai Aqui são alguns cremes dentais ó Com pasta de dente né Como a Vanessa prefere Vou mostrar uma aqui pra vocês Aqui ó Pra quem usa no Brasil sem sojini ó Mas daqui é Daqui do Japão E pra quem tem dentes sensíveis Escovas Tudo E o que a gente mais usa que é mais barato É esses daqui ó Só que é o seguinte Só que é o seguinte Esse daqui A base dele é cânfora Cânfora e mentol No Brasil é manteiga de cacau né A gente passa esse daqui Fica queimando a boca Mas existe outros também ó Já com colágio Não essas coisas né Mais aí Ácido hialurônico e etc e tal Aqui é a parte das bebidas ó Aqui a parte das bebidas ó Já experimentei E aqui ó Sakes Muito Sakes Tudo quanto é tipo de sake Aqui tem algumas bebidas já É daqui Também do Nihon né E aqui do outro lado é cerveja E aqui são as cervejas ó Que tem aqui Que varia muito né Quantidade do malte Que eu já falei em um vídeo Ali são as cervejas mesmo Pissaria, fregham E aqui eu vou te mostrar Esses daqui são os Shuhai Que é gostoso Uma bebida Que só fala que é pra mulher né Mas Muito gostosa Tá bom Aqui é a parte onde a gente gosta Que a gente sempre vê Sempre tô aqui pra ver se tem novidades né Ó a primeira batata Essa é com Nuri ó Essa já é a batata tradicional E aí E aí Que é Doritos Tem Doritos aqui hoje ó Tem Doritos aqui hoje ó A gente tem um em casa ó Doritos E aqui é a parte onde eu gosto A parte onde tem curiosidades Do Japão Tá bom querer? O que é de wasabi Quer com wasabi? Aqui são os docinhos Que a gente vai encontrar Vamos ver se tem alguma coisa interessante Que a gente vai comprar aqui né Aqui tem ó Aqui tem ó Esse Sério? Não deve ficar pegando essas coisas Ah Vanessa é legal Gosto E ela não gosta Eu gosto As coisas pra você comer Tomando cerveja Queijo Lula Lula seca Peixe Oi Lula cortada Lula desfiada Lula de tudo quanto é jeito Essas coisas parecem ser doces De tão ruim que é Queijo Ai queijo Queijo Interessante Até salmão Aqui são os doces As bolachas As bolachas Os biscoitos Japas Quer um mix desse? Não precisa Tudo que coisa japa Desse outro lado tem mais coisas Ah Sem B Sem B Carimco Mais coisas aqui Aqui Gelatinas Gelatinas Olha ele lá em cima Que dá pra você pôr as carinhas nele E ele aqui ó Não gente Aqui as salsichas Tem até jeito pra você desenhar Pra você fazer Olha Formato de peixinho De porquinho Cuininho Baratinho Sei lá Coisas aqui Do Japão Olha o vento que bonitinho Todas as salsichas Aqui é o vento Você está escrito ali? Todas O pão de pateio O que é a carne? O que é isso? É a salsage Que são as linguiças Certo Carnes Todos os embutidos aqui do Japão Esse presunto aqui é o que há, hein? Gostoso demais Só que é carne Mas é bom Salsichas Moti Maju Tudo que tem aqui Esse abacaxi Não sei não o que é Olha aquele Moti de morango Moti 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 Tem essas bolinhas aqui, ó Não tem um bom, né? Tá com bananinha ali, ó Essas bananas que tem no Brasil também Mota com desculpa, ó 98 98 98 Olha que bonitinho, ó Tudo bem delicado, bem bonito Tudo bem delicado, bem bonito As partes de queijo, olha que interessante Mais coisa aqui pra as crianças comerem, ó Queijinho do Mickey Coisa que já é mais bonitinho, ó Esse aqui vem do formato da carinha da Hello Kitty, ó Interessante, né? Que cidade tem que pegar pão Ah, esse aqui é do Mickey Que isso, gente? Só que eu tirei essa do meu... Aqui é leite, iogurte Viacute Viacute Os cafezinho gostoso Café Café Olha o Danone Esse aqui é o Danone aqui, eles já falam Danone Danone Tem Bill Esse é o Bill 198 Ah, aqui vende bastante esse daqui, ó Se vocês forem comprar Esse daqui é iogurte Iogurte natural O botão desse daqui é muito gostoso 150 Yen só Muito bom Mais pães, ó Que já é pra criança já, que legal Esse daqui é leite em pó Leite em pó Leite em pó Leite condensado Pra quem quiser, ó Comprar Esse daqui não é leite condensado não Esse daqui é creme de leite, tá? Aí já tem só com chocolate Com café, com morango Ó, tem Nesquik Tem Milo por aqui também Esse daqui é a parte de café, né? Café e chá Ó, daqui é da Starbucks Cafézinho Ó como que é feito Já fiz o vídeo, eu vou postar também a respeito disso Aqui é uma sessão de arroz pronto Tá vendo? Cada forminha desse é arroz Tá fora da geladeira O que acontece? O que acontece? Eu tô indo no microondas E aquece, ó Isso daqui é meia porção Vai tentar aqui também, ó Tem várias coisas Vários tipos, ó Tipo De arroz E aqui do lado, ó Ele tem care Olha aqui, ó O care do Do dragons Do Nagoya É só você esquentar, ó No micro ou no No fogo, né? Você esquenta ali o arroz E come Já é uma refeição Zassa O que que é isso? Isso daqui é pimenta, gente, ó E aqui deve ser produto coreano Uma pasta, né? Uma pasta de pimenta Muito louco Aqui Pra mostrar pra vocês Os tipos de Care Que tá na sequência, ó Esse daqui é o mais forte Esse é meio Chu E esse daqui É o Maguchi, né? Mais forte Mais do meio E mais fraco Vocês vão saber É bom saber Quem tá aqui no Japão Vai conhecer isso Beleza? Vocês dá pra ver mais Alicorte de carne Totalmente diferente Do nosso, né? Aqui Vamos ver que ela é mais Marmorizada Aqui a carne Tem mais gordura Entre as fibras E a cara Essas carnes Desse lado também tem mais carne Gente, esse daqui é o nosso carrinho de pontas A gente mora muito longe da cidade A gente mora na roça A gente tem que aproveitar Quando a gente vem aqui Ó Encher de De comida Não tá valendo Vamos passar ali Falou, abraço Tchau